Antes do vídeo começar, eu venho te convidar a, por favor, se inscrever no canal, porque a gente tá com uma meta de pegar 15 mil inscritos até o final do ano. Eu conto com você, hein? Vamos pro vídeo! Mais um episódio da PokéSquade começando e eu tô muito, muito, muito feliz, galera. Vocês tão adorando essa série aqui no canal, então vamos continuar aqui, beleza? Pra quem ainda tá meio perdido, eu tô fazendo várias enquetes aqui no canal pra vocês, sim, você aí de casa, decidir quais pokémons eu devo pegar. O primeiro time que eu quero fazer é um time de dragões, e a gente já tem esses daqui, ó, esses quatro dragões aqui. E esse cara aqui eu peguei no último episódio, então vai lá ver que tá muito legal. Mas vocês veem que tá faltando dois dragões, né, galera? Eu peguei esse Dragonite no último vídeo, não sei se eu vou utilizá-lo, eu vou deixar ele aqui por enquanto. E eu fiz uma votação na comunidade, pra vocês decidirem qual dragão eu devo pegar. E como eu já devia imaginar, o Komuo ganhou, galera. Sim, o Komuo foi o dragão escolhido aí por vocês. Então a gente vai evoluir um Komuo. Pra minha sorte, eu capturei no último vídeo também, se você não viu. Eu peguei esse cara aqui, ó, que é o Agakamou. E olha só, galera, o nosso Agakamou que eu capturei, ele veio com uma Razor Claw equipada. E pra quem não sabe, a gente evolui o Sneasel pra Weavile usando isso aqui, ó. Isso aqui é uma moeda de troca poderosa, galera. Se vocês souberem alguém que quer fazer um Weavile, pode me chamar. Olha que da hora os dragões me seguindo, mano. Olha que coisa da hora. Que da hora, mano. Mas olha lá, vamos upar esse cara aqui. Olhando aqui na wiki, o Agakamou, ele vira Komuo no nível 45. Nossa, tá bem próximo, galera. O ruim é que eu não tenho mais doce, né? No último vídeo eu gastei todos os docinhos. Mas eu não tenho problema, vem comigo. Então vocês podem ver aqui a nossa farm de XP. Alguém andou aumentando ela. Eu não sei quem foi. Comenta aí quem foi. Porque eu não sei, na real, quem tem acesso a essa farm, né? Ela é bem perto de spawn. Então eu acho que a galera já tá usando ela pra evoluir. A galera tá dando uma evoluída, ó. Tá bem grande já, por sinal. E os pokémons aqui embaixo spawnam nível alto. Tipo esse Digly. Não, esse Digly não, né, galera? Pelo amor de Deus, pera aí. Tipo esse Barbolt aqui, ó. Esse Barbolt é um bom exemplo. Ele tá nível 81, galera. Exatamente. Ele tá nível muito, muito, muito alto. Então a gente vem cá nele, ó. Joga o Agakamou e troca. A gente troca o Pescadril, sei lá. Mata ele e dá muito XP. Então, basicamente, isso daqui é a nossa farm de XP. É uma farm bem da hora. Então vamos ficar upando aqui um pouquinho até o nosso Agakamou pegar nível 45. Bora lá. Galera, eu acho que eu descobri uma coisa muito insana. Você e eu também, eu também pensava isso. Que só os pokémons spawnavam nível alto aqui embaixo. Mas olha isso daqui que tá na minha frente, cara. Isso daqui acabou de aparecer. Sério, isso daqui não é combinado. Vai aparecer um treinador. Nível 87, pessoal. Você não viu errado. Nível 87. Cara, mano. Isso aqui é muito forte. Olha o quanto eu posso upar com isso. E ele... Ah, mas o pokémon dele é meio ruim, né? Isso é meio troca. Esse pokémon dele é bem fraco, galera. Aí, galera. Eu acho que ele é. Eu vivo 45 e tá evoluindo. Boa demais. Nosso Agakamou tá virando como ou. A gente deu uma sorte bem grande de ter capturado ele já na segunda evolução, né? Porque todos os pseudolendários, eles demoram mais pra evoluir. Olha, ele aprendeu o ataque Clangling Scales. Boa. Vamos prender aqui, ó. Já temos aqui o quinto dragão do time. E hoje, como você tá vendo nesse vídeo aqui na parte da manhã ou à tarde, já vai ter uma enquete de noite pra você votar em qual vai ser o último dragão do time. Pra gente já finalizar isso e já testar o nosso time com algum participante. Ó, explora outra coisa aqui, ó. Que nível que é esse cara que explora? Ó, 65, 81. Olha, galera. Rapaziada, que tá bem forte. Mas, ó. Bora pra segunda etapa do vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. A gente tem que vir pra Big Forest, galera. E, ó, acabou de ficar de dia. Agora é oito da manhã. Então, a Haltz, ela já pode tá aparecendo. Tá aqui, ó. Tem uma aqui, na real. Tem uma Haltz bem aqui. Nossa, mano. Que lag, cara. Desculpa, gente. Meu PC não é dos melhores. Ele tá muito lagado. Ó, tem um Caps aqui, ó. Ele tá perto de uma Haltz. Será que ele vai querer essa Haltz, gente? Será que ele quer Haltz? Eu acho que não, hein? Vamos ver o time do Caps. Olha, mano. O time dele tá bom. Ele tem um Idol Shiny. Olha, ele tem uns pokémons da hora, galera. O Caps aqui é uns pokémons da hora. Ó, eu não acho que ele não vai querer a Haltz, senão ele até foi embora. Vamos capturar ela, então. Onde que ela tá, mano? Onde tem essa Haltz, cara? Já sumiu? Finalmente consegui achar a Haltz, cara. Ela tá aqui. Já tá quase dando meio-dia. Fiquei uma hora atrás dela. E, pera, ó. Sai daqui, meu sério. Sai daqui, cara. Vem cá, Haltz. Toma. Errei. Toma. Errei de novo. Toma. Acertei. Beleza, galera. Vamos capturar a Haltz. Ah, no Treball. Mano, vocês vão entender que isso daqui vai ser uma das melhores coisas possíveis pra gente fazer aqui, tá, mano? Essa Haltz. Boa, capturei a Haltz, pessoal. Agora que a gente já capturou a Haltz, a gente precisa ver se ela é macho ou fêmea. Eu nem prestei atenção. Vamos ver. Haltz aqui. Macho. Tá, perfeito, galera. Ela tá nas condições ideais. Ela é macho. Agora, vamos pegar ela aqui e colocar no lugar do escadril. Não. É, deixa no lugar do escadril. Tudo bem. Tá, gente. Agora que a Haltz é macho, eu vou mostrar pra vocês o grande segredo que vai me ajudar muito aqui na série. Olha aqui, galera. Ali no chat, vocês conseguem ver que a Haltz, ela vira Kirlia no nível 20, né, ali embaixo. E a Kirlia, ela pode virar Gardevoir no nível 30 ou virar uma Galade numa Downstone. E ela precisa ser macho. E a nossa ser macho, ainda bem. Então, a gente precisa de uma Downstone. E eu sei que um participante da série tem Downstone. Eu vou ver com ele. Pera aí. Aí, galera. O Brinks falou que daqui 5 minutinhos ele vai ajudar a gente. Eu tenho certeza que ele tem a Downstone. Então, agora, vamos lá. Nós precisamos levar essa Haltz pro nível 20. Isso é muito fácil, cara. Aqui, a gente tem tanto a farm de XP lá, tanto que as Raids. Eu vou fazer as Raids, que é mais fácil. Ó, até tem um escadril isso. Uh, isso daqui deve ser nível 5, hein, pessoal? Isso aqui tem cara de ser nível 4. Tá bom. Vamos fazer. Aí, galera. Boa. Fizemos aqui, ó. Deu até um docinho M. Pô, eu quero os docinhos amarelos, cara. Os docinhos amarelos são as melhores coisas pra gente pegar na vida. É, galera. As Raids eu fiz várias e não deu nada de bom, mano. Então, eu vim aqui na farm, porque ali no meu mapa, como vocês podem ver, tem um escadril. E escadril, nem preciso dizer que é só nível alto, né? A gente pegou o nível 97, esses vídeos pra trás. Então, eu acho que ele vai ser muito bom pra gente. Aquele aqui, ó. Tá aqui em cima. Vamos ver o nível dele. Nível 79. Boa demais. Ó, o Freezer quer uma Raid Ditto. Eu vou lá com ele. Mas deixa eu só matar esse cara aqui antes pra upar, né? É, porque vocês sabem que a gente chupa muito. Já aprendeu hipnoses que tem a ver com o nosso plano, tá? Ela aprendeu hipnoses que tem a ver com o nosso plano. Aê, galera, ó. Raid Ditto aqui com o nosso mano. Freezer. Olha, ele tá um Garchomp, hein? Garchomp, porque eu me lembro o inicial dele. Boa demais. Vamos ver se é bom. Boa. Conseguimos fazer. Ah, não veio Barry nenhuma, cara. Que mentira. Mas veio um Ditto. Ok. Veio um Ditto bacana. Legal. Mano, já vou aproveitar que eu tô nesse oceano. Vou terminar de upar minha Haltz aqui, mano. Vou upar nesses treinadorzinhos aqui. Bora. Aí, galera, eu acho que ela vai evoluir. Vamos lá. Dei um dos docinhos que eu tinha. Agora a Haltz está evoluindo para a Kirlia. Legal, legal. Já virou Kirlia. Agora... Eita, ela tá morrendo. Não. Agora a gente precisa levar ela pro nível 30. Deixa eu ver. Exato. Nível 30. Beleza. Vamos levar ela pro nível 30. Olha quem tá aqui, galera. Brincão que eu te encontrei lá na floresta. Demorou um pouquinho. Demorou um pouquinho. Eu vou utilizar esse lugarzinho aqui, galera. Vai usar? Eu não sabia. Bom demais, velho. Tá maluco? Isso daqui é um segredo, ó. Vê o nível desse era aqui pra você ter ideia. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhada. 63. É, aqui o bom é que os níveis são muito altos, né, velho? Sim. Por isso que é grandão, ó. Tá vendo? Bom demais. Fechou. O que você dá pra precisar, Nilsão? Fala comigo, meu querido. Então, eu tô precisando fazer um Pokémon que vai me ajudar muito aqui na Poké Squad. Que é evoluir esse daqui, ó. Tá vendo aqui? Kirlia? Eu nunca vi esse Pokémon. Qual que é? Ele evoluiu pra Gardevoir e Galil. Ah, Gardevoir. Eu não sabia da primeira evolução dele, velho. Legal, legal. É bonitinho, né? Aham, bonitinho, bonitinho. Então, você precisa dele. Então, pra evoluir ele, eu preciso da Downstone. Me falaram que você tem, é verdade? Não, eu tenho. Se eu não me engano, é essa aqui? Eu não sei. Essa, essa mesmo. Interessante. Então, você quer uma Downstone, assim? Aham. E eu preciso de uns docinhos, mano. Tá muito chato, pá, velho. Você tem docinho também? Eu tenho aqui o amarelo, umas Rare Candy e o Candy XL também, velho. Mano, o que você quer em troca? Oh, algo muito raro que você tem, assim. Pode ser um robo, pode usar. Ó, eu peguei no episódio de hoje isso aqui, ó. Isso aí é pra Mega Evoluir aquele Pokémon. Como que é o nome? É o... O Evil, eu evoluii o Evil. O Evil. Hum, pode ser interessante ir atrás de Pokémon, ainda mais com esse itemzinho aí. Pra Mega Evoluir. É, mano. É difícil pegar, tá? É difícil. Acho que pode ser uma boa, então, Yuri. Pode ser? Eu tirou todos esses itens em troca disso aí, então. Pode ser? Pode ser. Vamos trancar. Trancar tudo bem. Obrigado, Yuri. O que é isso? Eu tô brincando. Ih, não veio pra cá, não. Ah, veio aqui sim, ó. Toma. Nossa, velho. Vai ajudar demais. Ela vai evoluindo aqui na sua frente. Vamos ver se vai dar bom. Vamos ver, vamos ver. Nossa, level 31 já, velho. Só com o que a gente fizer. Dá muito, né, velho. Qual que é o level de evolução dela? No 30. No 30 ela já evolui. No 30? Ah, então já vai evoluir, já. Aí, ó. Não, mas pera, eu tenho que cancelar e dar a Downstone. Aí. Aí, agora sim. Por quê? Se ela for sem a Downstone buga, é tipo isso? Ela vira a Gardevoir, que é a outra, sabe? A outra evolução. Ah, e você quer que ela vira o... A Lady. A Lady. Olha aí, ó. O que é bonitão. Ele tem outra evolução, esse Pokémon, ou não? Ela tem a Mega. Tem a Mega evolução dela. Só que aí você não tem. Não tem a Mega dela ainda, não. Mas o que eu quero ela é pra me ajudar a pegar os Pokémons. Porque ela aprende Falsy Swipe, sabe? Aquele ataque do Desconto de Vida. Sim, sim. E aprende Hypnosis, que faz o Pokémon dormir. Tudo de uma vez. Eu tenho, eu tenho aqui, ó. No meu Ganger, eu tenho Hypnosis Dritter, mano. Acho que é uma boa também, ó. É uma boa estratégia. Aham. Só que, ó. Olha esse Gangerzinho. Você vai conhecer o primeiro Mini Mega Ganger. Mini Mega. Olha o que... Caraca, ele é minúsculo. Minúsculo. Só que esse bichinho tá forte, mano. Tá forte. Imagino que esteja forte mesmo. Ô, é isso. Então, Andresão, vou lá atrás de alguns Pokémons que eu estou em busca também. Foi uma boa fazer um negócio com você, fechou? Valeu, mano. Valeu pelos docinhos, cara. Precisando, só chamar. Ô, você também. Precisando, só chamar, mano. Tudo de bom. Boa demais, galera. Mano, eu preciso muito desses docinhos que a galera tem. Agora, a nossa Galade, ela precisa ir pro nível qual, galera? Que nível que ela aprende aquele ataque lá? Falsy Swipe, a Nu... 23. Então, pera. Ah, eu tenho que achar o Move Hellinner, mano. Eu preciso achar o Move Hellinner, cara. Pera. Pra minha sorte, olha aqui. Frisão, como sempre, salvando. Posso usar esse aqui, Frisão? Ih, não esquece de mim também, não, hein? Ajuda aí. Não, mas foi o... Foi o Frise que tava aqui. Ah, se você tá aqui só pra usar o ataque também, cara. Ah, tá bom. Vamos lá, galera. Eu preciso de colocar... Falsy Swipe na Galade. Ahn... Colocar... Qual ataque? Colocar aqui, ó. Que tá bom, galera. Agora sim, mano. Frisão, muito obrigado, velho. Olha aqui. Você me proporcionou, ó. Sabe por que que é isso aqui? Pra capturar pokémon? Pra capturar pokémon. Ela aprende Falsy Swipe e hipnose. O meu é o Maruaki. Ele tem hipnose também. Você falando de hipnose? Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha, pokémon dos sonhos. Quem quer comprar? Captura quatro vezes mais do que uma outra ball e do que uma das que ball... Eu quero comprar. Se o pokémon estiver dormindo. É, Fih. Onde é que eu acho isso? Na minha lojinha, né, pai? Vamos lá? Não, eu quero lá. Bora, mostra lá. Aí, a lojinha basicamente é essa daqui. Tem vários itens que você pode pegar. Eu também tô vendendo a Dream Ball que fica comigo pra ninguém roubar, né? Porque Dream Ball é meio difícil de fazer. Aí eu fico com ela na mão. Mas assim, ó. É, o jeito de compra é tipo assim. Você pode me dar uma informação de algum templo, de algum lugar que pode ficar. Um pokémon que spawna muito raro que tá o lugar. Você pode me dar um pokémon em troca de várias pokebolas. Itens também. Qualquer item assim, a gente estipula um preço e estipula quantas pokebolas eu te dou. Tá, então eu tenho algo que vai te interessar, hein? Vem cá, dá TP em mim. E isso aqui? Ah, se é do seu interesse, mano. Ô, e que da hora, véi. Daqui é o templo do Arceus, do Palkia. De alga e geratina. Ai, que da hora, véi. Mas aí, é muito complicado de conseguir as pedras daqui, não é? É difícil conseguir. Mas sabe, é também muito difícil encontrar ele. Eu tô te dando aqui, ó. A localização. Verdade, verdade. Ah, eu acho que umas 20 Dream Ball. O que você acha? Mano, 25 pra ficar amigo. 25? Beleza. É que tipo assim, a Dream Ball, mano, você pode capturar qualquer pokémon praticamente de primeira. Você tá ligado, né? Então me dá uma aí, só pra eu testar, fazer o test drive. Não dropa uma só. Você tem algum pokémon com hipnose? Aham, aham. Vamos ver aqui, ó. Vou deixar ela com um pouquinho de vida. E vou botar ela pra dormir. Vamos ver se vai funcionar. Errei. Pô, eu errei 5 hipnoses seguidos. Aí, Asi. Botei ela pra dormir e vou jogar aqui a Dream Ball. Vamos ver se realmente funciona. É, essa ideia é propaganda enganosa, hein? Ela quebrou a Dream Ball. Quebrou a Dream Ball? É, Asi. Eu acho que você tá fazendo propaganda enganosa aqui pra mim, hein? Então bora fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui o meu Genga e vamos testar esse negócio. Mas eu sei que eu acho que não tá conseguindo. Bora lá. Vamos ver. Ó, jogar meu Genga. Vou dar hipnose nele de primeira. Já pegou pra dormir, ó. Você tá ligado que o Genga é brabo. Vou pegar a Dream Ball. Joguei. É, na verdade ela quebrou mesmo, mano. É que a Mawai é muito difícil de ver. Eu entendo que ela é bem difícil. É, a Mawai já é difícil. Mas, por exemplo, os Genga que eu peguei tudo, até vi esse Shiny aqui comigo, foi bem complicadinho. Mas tem que levar em conta também, Asi, que a gente vai jogar várias Dream Balls e não só uma dos. Então, tipo, eu confio que ela funciona, vai. Eu confio. Tá, tá bom. 25, então. Nós ficamos amigos. Beleza. Já vou salvar aqui a Home aqui, então. Muito obrigado. Já bota uma plaquinha pra galera não roubar. Aí, galera. O Asi ajudou a gente. Eu ajudei o Asi. O Freeze me ajudou. Eu ajudei o Freeze. Então tá tudo ótimo, mano. Vamos dar aqui uns docinhos pra essa Galate. Botar ela pelo menos no 40. Aí, beleza. 40. Maravilha. Agora, pessoal, a gente vai fazer o teste aqui com vocês. A gente vai, sei lá, procurar um Haldon ali. Tem um Haldonzinho ali, que é um Pokémon bacana. Vamos aqui nele. Aí já dá False Swipe. Pô, ele é imune. Não, esquece. Eu tô trolando. Ele é imune à Hypnose. Galera, volta aqui e vamos procurar outro. Por exemplo, galera. Aqui contra esse Nidoran, que é um Pokémon de nível baixo. Se a gente não tivesse False Swipe, ó, mas é como a gente tem, a gente dá False Swipe. Coloca ele pra dormir, usando Hypnose, ó. Ele dormiu tranquilo. E agora joga uma Dream Ball. A chance dessa captura dar certo é muito alta. Muito, muito, muito alta. Então, ó, dá pra você ver. É garantido que ele vai entrar. Porque ele é nível baixo, tá dormindo e tá com pouca vida. Dito e feito, ele entra. Então, a nossa Galate vai ajudar muito, muito, muito a gente a capturar Pokémon. Então, se você gostou do vídeo, se inscreve, deixa o like. Vamos chegar em 15 mil inscritos até o final do ano. Conto com todos vocês. E se esse vídeo que tiver muito like, eu começo a postar dois vídeos por dia, hein? Até a próxima com mais vídeo, mais uma série. Falou! Fui!